Salve, salve, tropinha! E aí, como é que vocês estão? Suave na nave ou não? Hoje eu tô suave, mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Magrelo, meu parceiro. Então, já vai deixando aquele likezão maroto, se não, vocês já estão ligados, hein? Arrasta um pouquinho pra baixo aí, meu parceiro. Já comenta e já escreve o que você tá achando da série aqui no canal, demorou? Também, vá um pouquinho pro lado aí, meu parceiro. E já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra chegarmos à meta aí de 100 mil inscritos no canal ainda esse ano, demorou? Se você já é inscrito, compartilha com o geral, demorou? Se você não fazer isso daí, meu parceiro, você já tá ligado, né? Vai tomar a mão no pé pra prender, e a outra você já sabe onde vai tomar, né? Então, já faz o seguinte, meu parceiro. Já vai lá no Instagram agora, também. Segue meu parceiro Manoese aí, pra você ficar ligado todas as vezes que ele for postar vídeo novo. Ele vai tá postando lá nos stories deles, é só arrastar pra cima e colar pra cá, fechou? Tamo junto, bora que bora pro vídeo, meu parceiro. E aí, se eu te falar, eu já sei tudo sobre esse magrelo aí, já sei pra quem ele trabalha, com onde que ele tá colando aí, e até que ele me enquadrou hoje, e aí fala se eu era polícia e tal. É, então, já sei pra polícia mesmo, acho que ele conseguiu, quase conseguiu adivinhar, né? Só que eu sou mais esperto que ele. É, isso mesmo, meu tio louco. Mas aí, a gente passa a visão. Já tô envolvido com a mulher dele, entendeu? Então, você tá ligado, é só iludir ela e pegar essa informação. Porque a dele tá guardada. Passar aqui e cobrar esse maluco aqui, mano. Vamos ver se tá tudo em ordem, se tá tudo em dia. Só receber, só acho que esse maluco aqui é mais tranquilo, mas de boa. Deixa eu descer aqui. E aí, malucão, tranquilo? Opa, pode falar aí. Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo em ordem. E aí, o moço que falou pra mim vir aí, ó, receber a parada aí do dinheiro e tal, a contabilidade aí, não sei como é que funciona muito essa parada aí não. Só mandou passar a pegar grana aí, eu acho que é 3,5. 3,5? Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. Tá tudo em ordem? Tá tudo no proceder aí certinho? Tudo em ordem, tudo em ordem. Como é que tá aí as vendas aí? Tá tudo, tudo conforme? Beleza, pode pôr, pode pôr. Tá, dá na minha mão aqui, dá na minha mão aqui. Aí, beleza. Tá pegando aí, tá com algum problema? Tá tudo em ordem? Tá precisando de alguma coisa? Tudo em ordem, pô. Se já viu mais as pessoas aí, entendeu? Tá pegando bem o negócio aí. Ah, pode crer, pode crer. Bom, deixa eu voltar pra quebrada lá, que eu preciso levar essa grana aí pro moço que ela fechou? Pode crer, pode crer. É nóis, continuando os trampos aí. Vamos juntos. Vamos lá. Aí, marreta. Tô de olho nele aqui, ó. Mais um lugarzinho aqui, mais um ponto de porcariada onde ele vende. Já tô de olho aqui, ó. Ele tá passando, hein. E aí, rapaz? Opa! Opa, seu coelho. E aí? Eu tô procurando o rapaz que vem aqui de vez em quando aqui. Eu esqueci o seu nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? O que acabou de sair? Isso, o que acabou de passar aqui mesmo. Ele mesmo. Tô procurando ele aí. Eu vou falar com ele. Sabe que hora que ele volta? Então. Ele vai voltar... É... Aqui um dia. Aqui um dia. Ah, sabe se ele não volta hoje não, né? Não, não sei não, hein. Não, não é que eu tava querendo pagar o... O dinheiro do Arrego pra ele, entendeu? Tava querendo ver isso daí, mas tudo bem, né? Se ele voltar aqui, não precisa avisar que eu venho aqui, não. Pode ficar tranquilo que eu vou procurar ele. Pode deixar. Vai querer uma aí. Não, não, não. Obrigado aí. Não quero nada não. Valeu. Eu vou junto. Ah, cadê esse cara? Cadê esse cara? Que parada? Chegar aqui, eu ver se eu acho o... Ai, Matracão. Tá aí, né, pô? Não tá, não. Vê se tá aí nessa fita aí. Que parada é essa aqui, doido? Aqui, tem um vídeo que tá fora daqui. Vem direito. E agora, foi? Não foi, não. O YouTube não tá entrando. O que que cês tá arrumando aí, ô, seus doidos? Eu quero assistir meu vídeo, eu já falei, hein? E aí, Isa, como é que cê tá? Caiu a net, Matracão. E aí, Isa, beleza? Ixi, eu tô concentrado ali. O que que pegou aí, ô, Nikuzinho? Caiu a net, pô. A net? Eu quero assistir minha série, pô. A internet, pô. Ah, o Wi-Fi. Não tá funcionando? Caraca, mano. Não. Meu Deus do céu. Caraca. Cuidado, cai daí, ô, Nikuzinho. Não mexe. Não mexe, não mexe que foi. Eu mexi. Some daí, some daí. Não mexe. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Aí, foi. Vê se tá aí, vê se tá aí. Olha, meu celular tá funcionando, doido. Cuidado daí. Estouro. Ah, vou assistir minha série. Tchau pra vocês. Calma, Matracão. Cuidado, hein. Desce aí, Nikuzinho. Desce aí. Ô, Matracão. Volta aqui, doido. Fala contigo. Cadê o Mosca, mano? Você não viu o Mosca aí, não? Ixi, Mosca foi logo lá. Resolveu uns B.O.A.I. Caminar, tá ligado? Aquela mina nova lá dele, lá. Sei lá o que ele tá fazendo. Você tá dando um beijo, não tá? Que ela... É, que era moradora de rua lá, então. Aquela Patricinha favelada lá. Diz que mora na rua, mas sei lá. Ixi, você já viu lá? Menina daquela jeito, lá. Ex-moradora de rua. É estranha, né, mano? Mas é por causa que o Mosca me falou. Ela tomou um banho e colocou as roupas da Drika lá e tal. Os que tinha lá. Mas aí ficou bonita, pô. E tal, é que eu fui lá receber a parada lá dele, lá, mano. Tem que dar o dinheiro pra ele, né? Pra ficar dando essa grana aqui no bolso, não. Ih, esses dois, ó lá, 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 lá. Ih, olha lá. É, que tá pegando esses dois aí. Qual foi, mano? Eu tô vendo se funcionou ali. Pode crer. E essa bolsa doida aí, te ouvir, não, maluco? É, ela deixa minhas costas tremendo. Pra tocar um funkzão bolado. Pode crer. E é isso, como é que você tá? Mano belão, mano. Ah, pode crer, pode crer. Tá entendendo ela que sua menina tá falando, né? É que ela tá meio brava. Tá com mímica, hein? Tá mímica? Por que você tá brava aí? Ah, o que que foi? O que que você tá falando aí? Tá falando baixinho? Tô chateada um pouco aqui, pô. Por quê? Por que que você tá chateada aí? Pronto. Você tá falando até baixinho? Ah, uns coisas que andam acontecendo. Ah, pode crer. Mas aí do resto, é de boa? Tá tudo em ordem? Tá precisando de alguma coisa? Não, não. Tá tudo tranquilo, pô. Só a internet mesmo, né? Que caiu. É, então. Ah, mas eu acho que agora já voltou. Dá pra você assistir sua série também. Já voltou e tô indo assistir minha série. Tchau. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala, Aniquizinho. O que que você tá sumindo, doido? A gente não tava fazendo aquela fita lá pra você prender meio que tem umas balas? Você sumiu. O que que pegou? É isso aí. Aí, Magrela. Ó, o brabo. Ó, cuidado com essa parada aí, doido. Não, tá descarregado. Tá treinando? Tô treinando, Fê. Daquele jeitão. Ó, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá cobrar a outra lá quebradinha ali embaixo ali. E aí depois eu já... Faz o seguinte, mano. Pega esse dinheiro aqui, ó. Entrega pro moço a hora que você vê ele, beleza? Demorou. Cuidado em gastar isso aí, doido. Daí é lá da quebradinha de cima ali. Fechou? Aí, tudo beleza. Demorou. Alô, é nóis. Vamos vazar aí. Vem embora aqui. Depois eu encontro o moço, mano. Falo pra ele que eu já deixei o dinheiro com o linkzinho. Eu vejo essas paradas. Deixa ela na outra lá de cima, mano. Parada essa aqui, mano. Pera aí. Deixa eu ver quem tá brigando aqui. Deixa eu descer aqui. Alô. Fala comigo, aliado. Como você tá? E aí, meu irmão? Como é que tá? Firme? Tô suave, pô. Você tá aprontando? Então, vim aqui trazer o dinheiro aqui na quebrada que você não tava. O Nickzinho falou que você saiu com a menina lá pra resolver um bagulho. Trouxe o dinheiro do maluco lá. Então, mano. Então. O bagulho é o seguinte. Você trouxe o dinheiro do maluco lá, certo? Certo. Mas onde você deixou esse dinheiro? Deixei com o Nickzinho, pô. Não entregou pra você, não? Então, Magrela. Ele entregou o bagulho, tá ligado, tio? Só que é o quê? Tá faltando 500 contos do bagulho aqui ainda, filho. Ô, louco, é então? 500 contos, filho. Ué, tá faltando, tio. Pera aí que eu vou voltar lá. Eu achei que era só 3,5, mano. Me deu 3,5. É 4 contos, então, né? Isso, 4 mil. Vou voltar lá. Vou pegar esse resto de dinheiro e já trago pra você já. Beleza? Eu deixo o coelho lá mesmo, pode ser? Aí você pega o coelho. Isso, pode deixar o coelho. É isso mesmo. Então é nóis. Demorou. Valeu, valeu. Falta aqui, então. É que é então, velho. Pode dar erro na contabilidade, não. O bagulho tem que ser tudo certinho na caneta. Deixa eu voltar lá pegar lá. Falta aqui, mano. Falta aqui, então. Eita, bichiga. O maluco já vendeu quase tudo, doido. O cara é bom mesmo. E aí, tiozinho. Firmeza? Opa. Belezeira? Tudo bem, tudo bem. E aí, doidão? Então, doido. E aí? O moço que ela falou, mano, que tá faltando em quem? Então, lá no bagulho lá, que era 4 contos. Você mandou 3,5, tá ligado? Tô vendo que você vendeu bem. Deve ter errado o negócio aí. Mas hoje o negócio tá bom, hein? É, eu tô vendo mesmo, tio. Tá vendendo tudo. Papum, hein? Bravo. É, pô. Não, pega a granala pra nós lá que eu vou levar embora aí. Por outro, pega aqui. Pega lá. Caraca, mano. Como é que o maluco domina mesmo a nossa parada, hein? Ó, valeu. Dá aí, dá aí. Boa, valeu, valeu. E do resto, tá tranquilo? Tá tudo em hora? Tô vendo que tá vendendo bem aí. Tá tudo tranquilo. Só veio um cara aí procurando você aí, entendeu? Como assim? O cara veio atrás de mim? Que cara? Então, ele foi pegar o dinheiro do arrego. Só que aí você não tava aqui, né? Dinheiro do arrego, mano? Dinheiro do arrego aqui? Tá doido? A gente não pega dinheiro de arrego de ninguém, tio? Como assim? Como é que era esse cara aí, ô doido? Como é que era esse maluco aí? Ele era... Como é que é, tio? Dá um papo. Ele tirou... Ele tinha uma cara de policial, sabe? Um segurança. Eu acho que ele é um policial. Tá maluco, tio? É, ele falou que vai voltar aqui. Que dia que ele falou que vai voltar aqui, tio? Então, ele vai vir amanhã. Amanhã? Não, beleza, então. Amanhã. Se ele brotar aqui de novo, você nem fala que você me viu, mano. Se você falar que você me viu, te dou um tiro bem no meio da cara, hein? Entendeu? Não, pode crer que nós aqui é a junção, tá ligado? Pode crer, mano. Continua no seu trampo aí que eu vou avisar a quebrada lá, tio. E amanhã vai vir pegar esse maluco aqui. Fechou? Pode crer. Demorou, demorou. Caramba, tio, que parada é essa daí de policial vindo aqui até de mim. Parada de dinheiro de arreio, tio, tá maluco? Fazer o seguinte, mano. Vou pegar esse maluco amanhã, né? Chegando essa parada aqui. Tá feio, mano. Que atropelo o gato, tio. Ó aqui. Deixa eu parar essa puta aqui. Eita, dona, quase que atropela a dona aqui. Eita, meu Deus do céu, hein? E aí, doida, beleza? E aí, e aí, beleza? Dá uma licencinha pra mim aí que eu vou conversar com o maluco aí, beleza? Ah, sim, sim. Fica à vontade. Valeu, valeu. É nóis. Tamo junto. E aí, tio? Como é que tá? Voltei, hein? Tudo certo, pô. Parada. Parada aí, parada. Anda, vai. Solta a arma. Solta a arma. Solta a arma. Entendeu? Solta a arma que você está preso, ok? Tudo que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Se você não tiver dinheiro pra pagar um advogado aí, ó, você se vira. Porque dessa vez o governo não vai te dar dinheiro pra pagar advogado nenhum, não. Seu vagabundo. Ah, é? É. O bagulho é o seguinte. Cala a boca. Vai, seu comédia. Abaixa essa arma se você não quiser tomar um tiro na sua cara, hein, parceiro. Vai. Exatamente. Você vai fazer o seguinte, truta. Presta atenção. Calma, calma, calma. Você vai pegar o telefone. Vai pegar o telefone agora. Abaixa a arma aí. E vai ligar pro seu chefe. Vai falar pra ele que você capturou eu. Vai. Liga pra ele agora, tio. Vai, 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 vai. Vai, seu comédia. Fala tudo, tio. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Entendeu? Calma que tá chamando. Acho que ele não vai atender, não, pô. Vai, 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 tio. Sem deixar de ir. Alô? Vai, fala aí. Alô? Chefe? Então, acabei de capturar os dois. Sim. Tá os dois amarrados aqui. Pode vir... Pode vir me ajudar a levar eles. Pode vir me ajudar a levar eles. Pode vir me ajudar a levar eles. Tchau. Tchau.